Opa, sou eu de novo. Eu tô aqui no polo tecnológico tomando um cafezinho. E aí você me pergunta por que café? É pra parecer que eu sou um cara de tecnologia e você olhar pra mim. Mas na verdade de tecnologia não entendo não. Eu entendo é de oportunidade. Igual essa aqui, meu amigo. Não tem igual. Uma cidade descomunal igual Uberlândia. Abrindo um polo tecnológico com tudo para ser um dos maiores do país. Com ISS de 2% para empresas de base tecnológica e para aquisição de lotes simples e isenção de IPTU por uma década. Não tem pagamento de TBI e ainda subsídio de até 40% para compra da área. Só não tem café de graça. Acesse aí uberlandia.mg.gov.br barra polo tecnológico. Saiba mais e garanta o espaço da sua empresa.